Bom, nós vamos gravar, se vocês não se importarem. Tudo bem, doutora Vânia? Ok, Marcelo, Gabriela. Então, sejam muito bem-vindos à nossa Casa Viva, que é um projeto que tem o objetivo de contar a história, as propriedades, tendências e os novos usos dos alimentos presentes e produzidos no Paraná. Eu sou Mabel Guimarães, eu sou a coordenadora estadual do Agronegócio do SEBRAE. E o tema de hoje, da nossa conversa, é muito especial. É o lançamento de um conjunto de ações que começa agora e segue até o próximo ano. Nós estamos chamando desse evento do Ano do Feijão. E por que fazer um evento voltado a feijão? Interessante quando a gente fala de feijão. O que é o feijão? Parece que estamos sem importância, mas aqui vocês vão ouvir falar quais são as oportunidades. Para quem que ele é direcionado? Quais serão as ações que nós vamos falar no Ano do Feijão? E como fazer para participar desse evento, que eu tenho certeza será de grande valia para o produtor, para os donos de restaurante, para quem está ligado à cadeia de alimentos e bebidas, inclusive. Essas e outras questões serão tratadas aqui com especialistas no assunto. Nós teremos hoje a participação conosco de professora e diretora de pesquisa e inovação, a doutora Vânia Moda Serino. O Marcelo Lurders, que é o presidente do IBRAF, e a chefe Gabriela do restaurante Quintana, que pensaram, idealizaram, estão pensando nesse evento, nesse programa, que hoje nós iniciaremos. Mas antes de começarmos esse bate-papo maravilhoso, eu gostaria de apresentar e agradecer a parceria de duas entidades que estão nos apoiando nesse projeto, que são a Brasel, onde temos aqui o Nelson Goulart, já dei tchau, já dei oi, tchau em italiano, hein? Já dei oi para o Nelson. E também, que bom contar com vocês aqui. E também com a OPA, que é a nossa presidente da OPA, que é a Associação para o Desenvolvimento da Agroecologia, onde quem está participando conosco é a Daniele Comarela, que, aliás, foi um prazer conhecê-la, poder discutir algumas ações com ela nesses dias. Eu vou deixar aqui também para que vocês possam fazer suas perguntas. Tenham chat, vocês fiquem à vontade para conversar e também colocar as questões que vocês tiverem aqui conosco. Eu também quero, então, nesse exato momento, apresentar a professora e diretora de pesquisa e inovação do IDR, A doutora Vânia Moda Seri. Dentro do Instituto, ela atua na área de genética e melhoramento de plantas, com foco no desenvolvimento de cultivares de feijão para o mercado interno e externo, com alto potencial de rendimento, resistência a doenças, tolerância a fatores edafoclimáticos. Olha que eu li um monte essa palavra para não esquecer e falar rapidinho, não conseguir. Precocidade e grãos bioflordificados. Olha aí, doutora, a senhora vai ter que ensinar essas coisas aí para nós que a gente não sabe nem falar. Mas ela é também responsável técnico pelo desenvolvimento de 25 cultivares de feijão registrados no RNST do MAPA, sendo que algumas delas têm se destacado no cenário agrícola nacional e internacional. A Vânia vai falar sobre a cultura do feijão para uso alternativo. Inclusive, esses dias, conversando com ela, eu soube que ela foi... Agora ela faz parte da academia, eu queria que ela falasse um pouco sobre isso, que é algo que ela alcançou e que para nós é um privilégio ter ela aqui conosco. E ela vai comentar sobre a culinária, sobre a indústria alimentícia e sobre, inclusive, medicamentos que podem ser utilizados. Esse produto, né? Que para nós é tão conhecido como feijão. Então, doutora, é com você. Boa tarde a todos. Muito obrigada, Mabel, pela apresentação, pela oportunidade de estar presente nesse evento com todas essas pessoas que são grandes expertes no feijão, quer seja na culinária, no desenvolvimento de variedades, porque temos colegas da Embrapa participando desse evento. Outros que são grandes, vamos assim dizer, comerciantes e gerentes de empresas e restaurantes, enfim, todos que estão envolvidos com a cadeia produtiva do feijão. Então, muito obrigada pela oportunidade. Vou compartilhar a tela aqui para iniciar, então, a nossa apresentação. Estão vendo a minha apresentação? Está abrindo, Vânia. Está abrindo, né? Não, está no modo a apresentação. Estão vendo agora? Está no modo a apresentação, sim, né? Sim. Então, nós vamos, assim, brevemente escorrer um pouquinho sobre a cultura do feijão para usos alternativos, tanto para a indústria alimentícia como para a indústria farmacêutica. Inicialmente, nós vamos dar um panorama geral da cultura e os usos alternativos. Então, nós sabemos que o feijão é um alimento de uma cultura, vamos assim dizer, de grande importância, né? É um alimento, assim, básico para a população de alguns países da América Latina, principalmente o Brasil, alguns países da África e da Ásia. Segundo os dados da FAO, a produção mundial de feijão está em torno de 24 milhões de toneladas. Alguns têm encontrado, alguns dados, que se referem a 31, 32 milhões de toneladas. Porém, quando assim está publicado, está somado à produção do feijão calpi, que é uma outra espécie de feijão, que é o Vigna ungiculata. Mas a produção de feijão do gênero fazel nos lugares, mundialmente, gira em torno de 24 milhões de toneladas. O Brasil destaca-se como um dos maiores produtores mundiais de feijão, atrás da Índia e Mianmar. Então, os grandes produtores de feijão no cenário internacional são a Índia, Mianmar, Brasil, China, Estados Unidos e México. Pedir desculpas por alguns slides estarem em inglês, porque nós fizemos uma palestra há pouco tempo, num evento internacional, então não deu tempo ainda de mudar esses slides. Então, a produção anual de feijão no nosso país está em torno de 3,1, 3,2 milhões de toneladas, com uma área cultivada ao redor de 3 milhões de hectares. E uma produtividade média é em torno de 1.000 a 1.100 quilos por hectare. Um consumo per capita em torno de 16 quilos por habitante por ano. Dentro do nosso país, nós temos diferentes sistemas de produção, que nós vamos abordar no final da nossa apresentação, dando um pouquinho de ênfase, em virtude da presença da nossa colega Daniela e da OPA, à produção orgânica. Então, nós temos diferentes sistemas de produção. Então, temos sistemas de produção convencional e temos sistema de produção que nós podemos chamar integrado, que é um sistema mais sustentável, e o sistema de produção orgânico, dentro do ramo da agroecologia. Dentre os países, os estados que se destacam como os maiores produtores de feijão no Brasil, nós temos o estado do Paraná, que contribui com aproximadamente 19% da produção nacional, cultivando uma área em torno de 380 mil hectares, com uma produção em torno de 580 a 600 mil toneladas e uma produtividade média em torno de 1.553 quilos por hectare, seguido pelos estados de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Bahia, São Paulo e Santa Catarina. Se nós formos fazer uma retrospectiva, uma análise da produção, da produtividade e da área cultivada de feijão nos últimos 30 anos, nós observamos aqui que nessa linha azul se refere à área cultivada. Nós observamos que, há 30 anos, a área cultivada de feijão no país era em torno de 5 milhões de hectares. E, hoje, a área cultivada, conforme nós já dissemos, é em torno de 3 milhões de hectares. Houve uma redução na área em torno de 40%. Ao passo que a produção nessa linha verde, ela aumentou nesses últimos 30 anos. Uma produção de 2,4 milhões de toneladas, hoje a nossa produção gira em torno de 3 milhões de toneladas a 3,2 milhões de toneladas por ano, havendo, então, um aumento na produção em torno de 25%. E esse aumento de produção, embora ocorreu uma redução da área cultivada, ela é devido ao aumento da produtividade. Então, na linha vermelha, aqui nós observamos que há 30 anos a produtividade do nosso país era em torno de 400 quilos por hectare. E, hoje, a produtividade média é em torno de 1.100 quilos por hectare. Essa evolução da cultura do feijão foi mais significativa no nosso estado, no estado do Paraná. Há 30 anos, a nossa área cultivada com feijão aqui na linha azul era em torno de 500 mil a 600 mil hectares. Hoje, a nossa área cultivada, conforme já mencionamos, é em torno de 380 mil hectares. Porém, a produção, ela aumentou significativamente. E esse aumento de produção no estado, que foi em torno de 165%, ela deveu-se ao aumento da produtividade. A produtividade há 30 anos era em torno de 450 quilos por hectare. Hoje, a nossa produtividade está em torno de 1.500 a 1.600 quilos por hectare. A produtividade é essa que aumentou mais de 250%. Esse aumento de produtividade foi graças às inovações, às novas tecnologias que foram incorporadas ao sistema de produção de feijão no estado e, consequentemente, resultaram esse desenvolvimento da cultura do feijão no estado. Desde a forma de preparo de solo, plantio direto, a utilização racional dos insumos e as cultivares melhoradas, que foram disponibilizadas aos agricultores. E também a assistência técnica, não somente a pesquisa, mas a assistência técnica, que possibilitou a transferência dessas tecnologias para os setores produtivos. Se nós formos observar desses 3,2 milhões de toneladas que o Brasil produz anualmente, 70% é do grupo carioca, visando atender a demanda dos consumidores. Então, 70% do que nós produzimos é do tipo carioca. O que consiste esse tipo carioca? São feijões que apresentam o tegumento creme com listras marrons. Mas vejam vocês a grande diversidade que existe dentro do tipo carioca. Temos os cariocas leite, que nós chamamos os bem clarinhos, com listras bem pouco acentuadas. Os cariocas que têm o tegumento creme bem mais escuro. ou carioca que têm as listras mais escuras. Cariocas que o tegumento creme é avermelhado. E, assim, temos uma gama muito grande de diferenças de tipo carioca. E, em torno de 23% de toda a nossa produção é do grupo preto, para atender também às demandas das regiões sul e também do Rio de Janeiro, que a população prefere esse tipo de grão. Porém, a nossa produção de feijão preto não tem sido suficiente para atender à demanda do mercado interno. Anualmente, precisamos importar feijões do grupo preto, em torno de 100 mil toneladas, para suprir essa demanda. De carioca, não. Carioca, nós atendemos à demanda e muitas vezes até sobra feijão e não temos, inclusive, para quem exportar. Outros tipos de grãos que nós produzimos também é do tipo jalo, do tipo vermelho, de grãos pequenos, ou pintados, brancos. É muito pouco. E, para atender à demanda desse tipo de grãos, nós temos que importar esse produto ou da Argentina, da Bolívia e, esporadicamente, da China. Os feijões pretos nós importamos da Argentina e importamos também da China. Vejam vocês, esses feijões que nós cultivamos, o preto e o carioca, o preto ainda tem mercado externo. Já o feijão carioca são somente os brasileiros que consomem esse tipo de feijão. E, quando há excedente, nós não temos para quem exportá-los. Um dos grandes produtores mundiais de feijão que eu citei, os Estados Unidos, além de eles serem um dos grandes produtores, ele também é um dos grandes exportadores. Os maiores exportadores de feijão são Mianmar e China. E o mercado externo, o tipo preferido de feijão do mercado externo são esses tipos. O branco, do tipo Great Norton, ou Cannellini, ou Dark Red Kidney, ou Navy Beans, ou Cranberry, ou Pinto Beans, e também aqui outro que não pertence à espécie fazeolos-lugares, que é o Black Owls, que é o Black Ayo, que é o Vigna uniculata. Então, nós temos aqui, e a maioria dos países, tipo China, Canadá, produzem esses tipos de feijões e exportam esses tipos de feijões. Por exemplo, esse Cannellini e esse Rajado são um dos tipos preferidos da Itália. Esse miudinho, branco, miúdo, Navy, é muito consumido no Reino Unido. E esses outros aqui, o Black Ayo também está tendo uma demanda muito grande do mercado, depois o Marcelo vai falar sobre isso. E além desse Dark Red Kidney, nós temos ainda o Light Red Kidney. Então, esses são os principais tipos preferidos, demandados, pelo mercado internacional. Nós, as instituições de pesquisa pública do país, o IDR Paraná, a Embrapa, o Instituto Agronômico de Campinas, têm desenvolvido variedades de feijão para atender à demanda desses mercados internacionais. E esses feijões, eles têm um valor agregado. O preço desses feijões são superiores a do tipo preto e carioca. Esses feijões, nós temos o que nós chamamos os feijões que nós consumimos, que nós produzimos no Brasil, que são mais demandados, são feijões de origem meso-americana. Nós temos dois principais centros de origem de feijão. O meso-americano, que são feijões miúdos, tipo carioca, tipo o preto que nós consumimos, e o centro de origem andino, que começa ali do sul do Peru, Bolívia e norte de Argentina, que são feijões graúdos, que nós chamamos esses feijões especiais, feijões tipo exportação. Então, nós, nas nossas pesquisas, já há muitos anos, desenvolvemos esse feijão IPR Garça, que atende à classificação do branco, tipo Great North. Aqui é um feijão tão de forma oblonga, de forma longa, o peso de mil grãos, o calibre 440, o peso de mil grãos 440, o calibre em torno de 253 grãos em 100 gramas, e o padrão do tipo comercial Great North, cozinha em 28 minutos e tem um potencial de um teor médio de proteína de 25%. Veja, porque eu chamo atenção no teor de proteína, porque isso é uma característica que está sendo muito demandada pela indústria, em virtude de que alguns países, como Estados Unidos e Europa, não estão mais aceitando proteína vegetal para a produção de baby food da soja, em virtude da transgenia da soja e em virtude também dos efeitos de mimetizar o hormônio feminino da soja. Então, hoje, as grandes companhias, as grandes indústrias que produzem baby food estão buscando fontes alternativas de proteína vegetal e o feijão tem sido uma das espécies eleitas para suprir essa demanda do mercado internacional que cada dia está maior, está crescendo, está aumentando. Temos também os materiais do grupo pintado que já está em fase de pré-lançamento e materiais também do grupo vermelho que não desbotam quando são colocadas em maceração. Fazemos todo o controle dessa qualidade por esse equipamento chamado Minota e temos essa variedade que vai ser lançada esse ano que ela não desbota se olharmos aqui essa linhagem que vai ser uma nova variedade a ser lançada. Comparada com o padrão comercial, veja que de vermelho escuro ele se tornou vermelho claro. Aqui nós temos uma relação das principais variedades que aqui que atendem o mercado internacional nós temos do grupo preto, temos o garça e como eu disse outras que estão na linha para serem lançadas esse ano. A Embrapa por sua vez ela já tem no seu portfólio uma gama muito grande de variedades que possuem características comerciais demandadas pelo mercado internacional que são esses feijões de origem andina de grãos graúdos nós temos o jalo precoce temos o BRS embaixador que é um feijão vermelho escuro o realce tem o radiante tem essa nova linhagem aqui que chama-se BRS FS 305 e temos também um feijão branco o BRS ártico que se enquadra também dentro do grupo dos feijões da classe Great Norton. aqui nós temos uma tabela onde podemos verificar todas as variedades de grãos especiais do grupo comercial especial disponível pela Embrapa com as suas principais características o IAC também Instituto Agronômico de Campinas também tem em seu portfólio essas cultivares nós temos o IAC Boreal o IAC Harmonia que se enquadra dentro do grupo do Cranberry temos o tipo Jalo o Jabola e o Esperança e esses feijões especiais e mesmo os feijões de origem mesoamericana como o nosso preto o nosso carioca ele tem sido muito utilizado atualmente como ingrediente principal ou então um suplemento ou adicional em muitas preparações alimentícias devido ao seu conteúdo de proteínas lipídios carboidratos de alta qualidade o feijão tem sido então utilizado na indústria alimentícia para melhorar a qualidade nutricional dos alimentos por outro lado as propriedades também funcionais do feijão tem contribuído em virtude dos seus componentes bioativos com propriedades funcionais tem despertado um grande interesse da indústria em adicionar o feijão e suas preparações para melhorar tanto a sua qualidade nutricional e também a qualidade funcional desses alimentos então aqui nós podemos observar hoje o consumo do feijão está diminuindo mas podemos observar aqui as opções de preparo culinário com o feijão preto desde a nossa nega maluca que nós conhecemos que a criançada adora para o lanche ao invés de usar o chocolate podemos diminuir a quantidade de chocolate e usar massa de feijão preto o brownie os bolinhos o pão a pizza as almôndigas os tacos os hambúrgueres então o feijão ele pode ser utilizado inclusive nos Estados Unidos existe uma campanha da substituição de ingredientes por feijão na alimentação dos estudantes na merenda escolar para melhorar a qualidade nutricional e também em virtude de sua de óleo do feijão ser um alimento funcional prevenir doenças também ah mas é só com o feijão preto veja nós podemos aumentar a produção de feijão preto ao invés de importar podemos exportar o feijão preto inclusive produzido dentro de um sistema mais sustentável para ele ser integrado na dieta na alimentação dos povos do hemisfério norte o feijão branco por sua vez também nos proporciona uma série de opções no preparo culinário inclusive podemos produzir até um purê que funciona que é semelhante ao hummus fica extremamente saboroso delicioso croquetes bolinhos enfim existe uma série de opções de preparo até linguiça de feijão branco para os veganos que hoje a proporção de veganos na população vai aumentando gradativamente e doces inclusive então existe uma série de formas de utilizar o feijão na culinária no dia a dia por outro lado o feijão como nós já falamos também tem sido utilizado como um complemento ou então como uma nova opção na indústria alimentícia hoje em virtude da grande demanda de proteína vegetal como eu já falei em substituição são as outras mais tradicionais utilizadas até então muitas pesquisas tem sido estão sendo efetuadas na mistura por exemplo de farinha de arroz e farinha de feijão para a produção de pasta de biscoitos e outros produtos alimentícios né então aqui nós temos um um paper aqui um artigo publicado na food science e tecnologia né aonde eles concluíram que a farinha de arroz e feijão né passado por processos químicos obviamente é uma alternativa para o uso e e a produção de de produtos alimentícios de melhor valor nutricional se aí não precisamos misturar o arroz com feijão no prato mas os produtos alimentícios industrializados podem fazer essas misturas e complementar por exemplo a deficiência de lisina do arroz com o feijão e a deficiência do aminoácido metionina do feijão com o arroz e assim conseguirmos né colocar no mercado um produto com todo o balanço com todos os aminoácidos necessários básicos para alimentação vou passar um pouquinho mais rápido aqui nós temos uma parceria com uma empresa nós estamos com um projeto eu não posso entrar em detalhes porque tem o segredo comercial mas aqui essa indústria já está aqui do Paraná produzindo os crisps né de feijão aqui do IPR Tuiuiu que é o feijão preto e aqui do IPR Curió para ser fornecido para as indústrias para produção de barras de cereal biscoitos uma série de outros produtos mas vejam vocês é necessário as pesquisas para identificar as características né de relevantes que a empresa que a indústria necessita por que escolhemos Tuiuiu por que escolhemos Curió em virtude do alto teor de proteína por que vamos escolher um garça ou uma outra cultivar qual vai ser o critério de escolha dessas cultivares nós precisamos ter cultivares que tem esse alto teor desses compostos desses componentes que a indústria precisa para poder diminuir os custos de produção né então aqui para vocês verem que isso a pesquisa tem que andar junto com a indústria em parceria e com os produtores porque os produtores precisam produzir essas variedades para serem entregues para o processamento na indústria outros tipos de produtos também vou passar bem correndo porque eu não quero tomar mais tempo é são esses esses snacks né que chamam então lá fora no Canadá nos Estados Unidos a população tem acesso a esses produtos ao invés de utilizar e são produtos que são feitos por meio de assados e não fritos o teor de gordura de sais são bem diminuídos né e são bem saudáveis aqui como eles falam né que esses chips chips né para substituir os chips de batata que eles são feitos com esses nachos são feitos com farinha de feijão e de arroz e são oferecidos né em postos de gasolina nesses lugares que vendem esses salgadinhos né e tem um valor nutricional superior aos que atualmente nós conhecemos no mercado que tem mais fibra mais proteína e tem também os compostos bioativos do feijão aqui são os estudos que nós fizemos né com a nossa equipe onde nós estudamos alguns feijões de origem antina e observamos a composição desses feijões principalmente em termos de fenóis e a influência deles na qualidade culinária um outro estudo que foi feito também aqui que foi feito na Itália é loviso né se a espaguete tinha que ser na Itália onde foi feito também o uso da farinha de feijão para a produção na qualidade da produção de espaguete esse outro artigo também aqui também fala sobre a importância do uso da farinha do feijão na elaboração de pasta e a melhoria da sua qualidade nutricional aumentando o teor de proteína dessa pasta hoje no mercado se nós quisermos ter acesso a esses produtos principalmente para as pessoas que tem intolerância a glúten né nós temos que entrar nesse tipo de vendas online Amazon Mercado Livre e custa muito caro ainda esses produtos né temos algum produto nacional aqui né como urbano esse que pasta de poroto e chia enfim temos uma série já de macarrão de feijão disponível mas o preço é bem elevado e a maioria da população ainda não tem acesso a esses produtos temos também os biscoitos né vejam vocês que aqui na pasta só chamando atenção então os diferentes tipos de feijões se é vermelho dá um tipo de pasta se ele é feijão amarelo nem precisa parece pasta feita com ovos né que fica uma cor mais mais marcante e o feijão preto muita gente pensa mas é repugnante comer uma pasta mas você toma coca-cola que é de cor preta e não vai comer um feijão uma pasta né da cor preta e nos mercados está sendo tem o espaguete o fuzile o pene diferentes tipos de massa já feitas com a farinha de feijão preto então vejam vocês que esse mercado de feijão preto pelas opções tanto culinárias como industrial tem aumentado está a demanda aumentando inclusive dos crisps né para a produção de outros produtos vemos aqui também os biscoitos né que aqui é farinha de feijão com aveia aqui de arroz com feijão então tem se misturado muito arroz com feijão arroz com aveia e assim sucessivamente em substituição as farinhas essa aqui é do black aisle também o uso do feijão na indústria farmacêutica então pelo fato dos grãos de feijão conterem componentes bioaquivos com propriedades funcionais tem despertado grande interesse da indústria farmacêutica na busca desses componentes para a fabricação a produção dos produtos nutracêuticos porque os produtos nutracêuticos eles juntam as propriedades funcionais de diferentes alimentos vamos assim dizer né e para a composição dos produtos nutracêuticos e os principais componentes bioativos do feijão são as fibras dietéticas a faseolamina que já vou explicar rapidinho né e os fitoquímicos que são os antioxidantes e os fenóis que podem ser flavonoides e não flavonoides a vitamina E e selênio existe uma indústria uma empresa japonesa olhem as oportunidades de mercado uma empresa japonesa que está contratando uma outra empresa aqui que foi adquirida por uma empresa multinacional no país para enriquecimento de selênio da soja e nós sabemos que o feijão já tem um bom teor de selênio só nós não estamos no momento ainda conhecendo como está sendo essa diversidade para selênio é um estudo que nós vamos começar agora nas variedades de feijão disponíveis para cultivo no Brasil né então o feijão tem sido muito utilizado na indústria farmacêutica em virtude do seu da presença da faseolamina que é uma glicoproteína que ela complexa ela inibe a ação da alfamilase então toda vez que nós ingerimos carboidrato a alfamilase que ela é secretada pelo pâncreas e pelas glândulas salivares que a digestão já começa na boca essa faseolamina inibe a ação da alfamilase portanto os carboidratos não são quebrados não são digeridos e consequentemente em glicose não são absorvidos pela corrente sanguínea então as indústrias farmacêuticas fabricam as cápsulas com a farinha do feijão branco porque o branco porque o feijão branco e nós comprovamos com os nossos estudos tem maior teor de faseolamina então para vocês terem uma ideia essa farinha pode ser produzida pela bandinha do feijão aqui eu não estou fazendo publicidade mas na relva ver que eles vendem 200 gramas de farinha de feijão branco a 3,50 então vocês veem um quilo um quilo custa mais de 15 16 reais que pode ser feito da bandinha do descarte que os grãos inteiros empacotam e o descarte um grande produtor em São Paulo ele exportava o feijão branco e a bandinha ele fazia farinha e exportava para a Alemanha então vejam vocês a farinha de feijão branco ela auxilia no processo de emagrecimento e combate a diabetes e se você não absorve glicose sua taxa de glicemia não aumenta e o uso é em torno de uma colher de chá em 200 ml de água ou leite ou iogurte e para um melhor resultado deve ser ingerido 15 minutos antes das refeições ah mas existe dado científico que comprova isso existe então aqui existe uma revista brasileira de nutrição onde foi publicado o uso da farinha de feijão branco na perda de peso então aqui tem os estudos que foram feitos em diferentes países e os resultados dessa pesquisa ou também a farinha é usada em cosmético então às vezes você pensa que está usando farinha de arroz para clarear a pele nesses cremes que aparecem na televisão toda hora é feijão branco clareia a pele e atenua rugas em virtude dos seus compostos bioativos nós fizemos também um estudo aqui e com relação aos compostos antioxidantes quem tem mais o feijão qual o grupo de feijão o carioca ou o preto tem mais compostos antioxidantes e nesse estudo nós observamos que o feijão preto tem o maior conteúdo de antioxidantes e um teor maior de compostos fenólicos em relação ao grupo carioca passando bem rapidinho num outro estudo feito por uma outra pesquisadora nós constatamos aqui também no nosso instituto que esse grupo pintado tem o maior teor de compostos fenólicos em comparação com o grupo branco com o grupo pintobins e com o grupo vermelho mas faziolabina é o branco que tem mais fenólicos esses pintados tinham mais teores de um outro estudo que nós fizemos que foi publicado nessa revista de alto impacto agora em março de 2021 nós observamos rapidamente aqui que o que que contém maior teor de flavonoides que é um tipo de fenóis que muitos deles tem ação de mimetismo estrogênio os feijões pretos os feijões carioca os feijões coloridos então nós observamos aqui olha que o ranking de dispersão nos cariocas são muito grandes e onde tem mais nas variedades nas linhagens melhoradas nas cultivares em uso ou no material crioulo nos feijões crioulos que há sempre uma tendência em dizer um folclore uma cultura que os feijões que as variedades as linhagens melhoradas contém menos nutrientes contém menos composto bioativo são mais dependentes de insumos para produzir e os nossos trabalhos publicados recentemente inclusive em revista crop science provam que as variedades melhoradas os feijões as linhagens elas são tão nutricionalmente né mesma qualidade nutricional ou até muito superior às variedades crioulas e mesmo acontece nesses compostos bioativos aqui com relação aos antioxidantes totais nós observamos aqui foram 251 genóticos que compuseram esse painel observamos que tanto os pretos tanto os cariocas quanto os feijões coloridos os vermelhos os pintados os rajados etc eles apresentam uma grande dispersão de uma grande capacidade antioxidante e observem mais uma vez tanto as cultivares melhoradas as linhagens ainda que estão sendo processadas que estão sendo obtidas nos programas de melhoramento possuem um maior teor do que as variedades crioulas bem eu vou passar mais rápido um pouquinho né que aqui tudo diz respeito a qualidade do feijão como um medicamento observem que a dieta contendo feijão e milho cozido ele reduziu o problema de colite crônica e inflamação intestinal finalizando nós temos diferentes tecnologias que vocês observaram tanto para preparo culinário tecnologias que eu digo são cultivares para preparo culinário para indústria farmacêutica para indústria alimentícia que podem ser cultivadas dentro do sistema convencional do sistema irrigado ou do sistema agroecológico a pesquisa pública no nosso país desenvolveu tecnologias que podem tornar-se inovações para novos nichos de mercados e oportunidade de negócios e dentro do sistema de produção agroecológica observem vocês que nós fizemos em 2016 um estudo avaliando diferentes cultivares em três propriedades certificadas orgânicas e observamos que as variedades que mais se destacaram dentro desse sistema o que que predominava era a carência de nutrição fosfatada para as plantas deficiência de fósforo as variedades que mais se destacaram foram essas variedades do grupo andino então o IPR Garça BRS Realce essa variedade crioula vermelhão e vejam vocês existe um artigo científico que foi publicado onde ele afirma que as variedades de origem andina elas toleram mais a baixa disponibilidade de fósforo do que as variedades mesoamericanas então isso responde esse resultado que nós observamos e com relação a produção orgânica nós podemos dizer que pelos experimentos que nós conduzimos e estamos conduzindo ainda que o IDR Paraná e as outras empresas públicas do nosso país tem cultivares para atender a produção orgânica de feijão o melhoramento genético tradicional ele pode desenvolver cultivares específicas para esse sistema de produção mas muito do que nós temos aí de linhagens melhoradas se adequam se adaptam muito bem a esse sistema porque nós sempre buscamos variedades com alto potencial do rendimento menos dependentes de insumos para sua produção e que tem uma excelente qualidade nutricional e funcional dos grãos e o sistema de plantio e também são adequadas para como vocês viram indústria alimentícia indústria farmacêutica o sistema de plantio direto é essencial para o sucesso do cultivo de feijão em sistema de cultivo orgânico e cultivares precoces elas se adaptam de uma maneira geral a esse se destacam a esse sistema porque elas escapam das intempéries e os grãos de origem andina apresentam bons resultados em todos os ambientes em função de sua maior tolerância a baixa disponibilidade de fósforo nós estamos para quem quiser acompanhar temos a colega aí da orgânica nós estamos estabelecendo com o patrocínio da Itaipub Nacional os experimentos com feijão orgânico no estado do Paraná e em Santa Tereza do Oeste nós temos o sistema de produção de plantio direto orgânico de feijão no qual nós estamos avaliando essas cultivares então nós temos cultivares do IAC cultivares da Embrapa que cultivares que tem aceitação no mercado externo porque nós não podemos competir com a China competir com o Canadá competir com os Estados Unidos que são grandes exportadores Mianmar de igual para igual nós temos que apresentar algo a mais a esses consumidores e esse algo a mais é essa produção de feijão dentro de um sistema sustentável dentro de um sistema orgânico então nós estamos formando no estado do Paraná pela extensão do IDR Paraná uma rede estamos estruturando essa rede com parceiros para a produção desses feijões especiais dentro desse sistema de produção orgânico contamos com o Sebrae já falamos com a Mabel contamos com o Sebrae para a estruturação dessa rede e organização desses produtores né e já buscando esse mercado internacional né desses feijões especiais peço desculpa por ter passado um pouquinho do tempo mais uma vez agradeço imensamente a oportunidade uau uau né puxa doutora muito obrigada que show que legal que gostoso eu vejo o olhinho da Gabriela aqui né Gabriela já que gostoso muito obrigada doutora quanto conhecimento quanta informação e aqui doutora nós temos profissionais produtores de orgânicos que fazem parte da OPA junto com a Daniele então que prazer que oportunidade que nós estamos tendo agora de aprender de entender né de saber um pouco mais eu vou passar a palavra agora para o Marcelo Eduardo se você tiver perguntas coloque no chat que a gente vai poder voltar depois para conversar mas o Marcelo Eduardo ele é o presidente do Instituto Brasileiro de Feijões e ele está e Pulsis né e ele está aqui porque nós tivemos uma conversa eu ouvi no ano passado doutora Vânia falando sobre as pesquisas sobre os estudos nós estávamos numa reunião e ela falou olha nós temos estudado tem muita coisa a respeito de feijão muito legal não foi doutora eu lhe ouvi eu achei puxa que isso né depois conversando com a Gabriela ela é uma entusiasta ela fala do feijão eu já almocei várias vezes no restaurante dela e ali ela trabalha o produto né aquilo que ela serve é para nutrir para fazer bem para trabalhar a saúde dos seus clientes e ela fala muito bem do feijão né vocês vão ouvi-lo daqui a pouco e aí conversando com o Marcelo no restaurante da Gabriela ele falando do projeto dos trabalhos que tem e o quanto nós importamos desse produto feijão e foi aí Marcelo que nós tivemos o prazer de lhe conhecer do seu conhecimento da exportação e eu entendi o quanto nós temos de oportunidades aqui falando do produto feijão eu vou ler um pouquinho só para vocês entenderem quem é o Marcelo ele já esteve aqui conosco então o Marcelo é o presidente do IBRAF ele também é corretor da Bolsa Brasileira de Mercadorias do BBM desde 89 ele é editor do boletim diário só feijão desde 95 ele também é consultor da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Feijão do Ministério da Agricultura do Mapa desde 2006 ele é membro do comitê executivo do Global Pulse Confederation ele mantém o blog do feijão do Canel Rural ele é idealizador o Pulse Day e Fórum do Feijão em maio ele fez o evento do feijão de acho creio que 2019 e pulses e colheitas especiais da América Latina então o Marcelo vai falar agora sobre o mercado interno eu creio que ele vai dar uma pincelada rapidinha porque na verdade ele está aqui para apresentar o projeto que nós vamos trabalhar a partir de hoje que é o projeto ano de feijão nós já vem a gente já tinha conversado em maio já fizemos algumas ações em maio mas hoje nós estamos dando início a um trabalho com os seis juntos então eu passo a palavra para o Marcelo para que ele possa porque eu disse para ele ele é o pai desse projeto então Marcelo com você é esse trabalho tão legal tão maravilhoso depois de ouvir a doutora a gente entende o que significa então feijão para as nossas vidas é com você Obrigado Mabel muito obrigado por essa oportunidade agradeço ao Sebrae que está aí criando esse hub onde nós estamos nos para levar todo esse conhecimento trocar as ideias na verdade gente eu sou muito apaixonado por essa matéria por isso que eu acabo me envolvendo de várias formas com o feijão o feijão ele é muito comum ele está na nossa vida desde sempre nós brasileiros temos o feijão desde sempre e quando nós ouvimos uma exposição como essa da doutora Vani eu já tive outras oportunidades de escutá-la também nós entendemos o que está o que é a base de tudo isso quando nós entendemos o que é a base do feijão o que é o que a doutora Vani mostrou para nós é exatamente isso é lançar um olhar para um produto que nós tínhamos sempre preparados de uma forma tradicional com raras variações de receitas e agora você olha para ele e vê ele como base para remédio você olha para o feijão e vê ele como base para a área de panificação para a confeitaria olhando talvez culturas diferentes da nossa mas que praticamente todos os países tem algum tipo de feijão nós vamos descobrindo outras formas também é o que a doutora Vani colocou o feijão de ferro de selênio de selênio está travando está dando uns picos e nós não estamos entendendo o que você está falando vou colocar a internet aqui só um minutinho deve melhorar agora deve melhorar deve melhorar voltaram a ouvir? sim, Marcel oi? tá então o que eu dizia é que nós temos assim essa base essa base científica essas gasões para consumir o feijão agora com vocês que estão aqui hoje principalmente com os chefes e com os outros que podem se envolver o que nós queremos convidar a vocês é para a gente fazer uma coisa diferente é talvez seja assim pelo lado do divertimento olhar assim como as crianças podem olhar para o feijão como nós adultos podemos lançar um olhar diferente no feijão e são vocês chefes que têm essa capacidade essa expertise de colocar diante de todos nós sejam as crianças os adolescentes ou os adultos essas novas formas de olhar o feijão e por quê? bom agora eu vou pegar um outro aspecto nós estamos falando que é divertido nós falamos que ele é extremamente nutricional e é uma matéria-prima que está aí e eu vou pegar o outro lado é um lado que eu tenho chamado a atenção que feijão para nós é uma causa social por quê? falando agora uma coisa séria antes de a gente entrar na parte boa que é o que a gente vai inventar nesse ano feijão é uma causa social porque não importa se a pessoa é da classe mais abastada da mais privilegiada ou se ele é de uma classe menos favorecida o que muda no Brasil por exemplo é a frequência com que essas pessoas consomem o feijão mas elas consomem algumas pessoas tem lá no seu cardápio uma ou duas vezes por semana e existem aquelas que gostariam de ter mais vezes porque sentem o quanto o feijão as alimenta então tem esse aspecto outro aspecto social do feijão é que veja só quais são as culturas que permitem que você tenha desde pequenos produtores um produtor individual que sobrevive ele e a família da produção dele para o consumo ou ele tem a produção e quando ele tem o excedente tenha certeza ele tem condições de transformar aquilo em recursos ele vende ele pode adquirir outros alimentos então e completar as suas necessidades ou saindo desses pequenos produtores você pode chegar aos produtores enormes empresariais grandes áreas plantadas altíssima tecnologia todos eles fazem parte do processo de produção e todos eles são necessários é uma causa social nós no Brasil precisamos e podemos produzir mais feijão inclusive criar excedentes para exportação para atender a fome de outros países cuidando de que nós tenhamos primeiro o nosso povo atendido devidamente alimentado e o nosso produtor bem remunerado para isso passa por diversificação para que nós possamos alcançar esse objetivo uma das formas é a diversificação a doutora Vânia mostrou muito bem ali o que é o feijão carioca e o feijão carioca é um fenômeno mundial é impressionante o que os pesquisadores da Embrapa do Instituto Agronômico de Campinas do antigo Iapar agora o EDA me fugiu o termo da sigla nova agora mas o que fizeram com o feijão carioca transformando ele numa planta sem modificar geneticamente hein gente só cruzamentos cruzando um bom com um melhor que faz um ótimo e vai por aí afora conseguiram ter um produto que é muito interessante no aspecto de resistência a doenças de precocidade cada vez maior então pode plantar e colher em menos tempo enfim e esse aspecto que foi colocado aí nutricional que permanece então nós temos esse fenômeno que é o feijão carioca mas o que nós precisamos nós precisamos abrir mercado lá fora para ele vocês sabem que abrir mercado quebrar resistências é difícil nós estamos trabalhando e dentro em breve vai ser anunciado no Brasil um projeto junto com a PECS de promover o feijão carioca na Índia já fizemos algumas incursões que é levar para eles o nosso feijão carioca nas receitas deles e ir desenvolvendo o mercado lá porém nós temos aqui no Brasil 200 milhões de consumidores que amam o feijão experimentem vocês conversar com uma pessoa sobre feijão eu que faço isso a vida inteira estou acostumado a começar a conversar sobre o feijão com a pessoa e quando a gente chega a perguntar de quando ela lembra de feijão na vida dela difícil porque sempre teve presente e o feijão na escola no algodãozinho abre um sorriso feijão é isso gente feijão tem toda essa capacidade de nutrição tem toda uma capacidade de gerar recursos de gerar renda e tem essa outra circunstância que é esse apego esse amor e isso não é só aqui no Brasil impulses vários países do mundo conversa com o árabe sobre o que é para ele o grão de bico que é o primo do feijão é a mesma coisa é um apego que extrapola a questão nutricional existe você socialmente se reúne para uma feijoada olha que coisa maravilhosa o que mais a gente pode fazer com feijão então é esse desafio que vai ser colocado o que é interessante de tudo isso é que nós temos já adiantando o que a Mabel comentou há pouco e a própria doutora Vânia sobre as alternativas para o feijão orgânico todo feijão orgânico que for produzido e que tiver dificuldades de consumo no Brasil vamos conversar vamos orientar vocês que são da área de produção nós temos como desenvolver mercados que estão atrás tem demanda no mundo para feijão orgânico e que nós não temos condições de atender hoje por conta de que o volume é pequeno mas lembrando nós temos primeiro um mercado aqui no Brasil que está crescendo muito e todo mundo quer consumir um produto de melhor qualidade um produto que saiba das origens como é que veio onde é que foi plantado e com que tipo de cuidado foi plantado bom para que a gente consiga e aí numa conversa com a Gabriela numa das muitas conversas com a Gabriela aí a Gabriela comentou a respeito do Sebrae numa determinada oportunidade nos aproximou e aí já tinha essa conversa da doutora Vânia com a Mabel com o Sebrae e aí conversando entre nós ali nasceu a ideia de convidar vocês que estão aqui para que a gente faça uma frente bastante distinta no feijão inclusive olhando o feijão com as várias alternativas que ele tem hoje de desenvolver o estado do Paraná o estado do Paraná é o estado que mais produz feijão no Brasil e eu digo para vocês que a área está diminuindo no Paraná e ainda assim nós somos o que mais produz nós ainda importamos feijão preto podemos deixar de importar feijão preto para isso o produtor tem que se sentir mais seguro em aumentar um pouco a quantidade de área plantada e se ele estiver produzindo muito a gente exporta então a gente não vai colocar o produtor numa situação delicada e o que é que nós precisamos como eu comentei com vocês a gente vai fazer todo um trabalho para exportar feijão carioca buscar exportar feijão carioca para a Índia por exemplo mas o feijão carioca não é conhecido lá fora agora o feijão rajado é feijão rajado que a doutora Vânia mostrou para nós ali agora há pouco só um minutinho por favor agora é isso estavam me dizendo aqui que a conexão está ruim mas eu já estou na melhor internet que eu posso aqui bom voltando aqui a questão da dos costumes o feijão rajado que ela mostrou aquele feijão real se dá Embrapa o feijão Harmonia do IAC que é o rajado aquele begezinho com risquinho vermelho é um feijão que tem grande mercado lá fora grande mercado agora como que o produtor vai produzir mais gerar excedentes num país que nem o Brasil e vai ter certeza que ele vai ter escoamento para esse feijão primeiro nós vamos cuidar de que o brasileiro diversifique nós vamos somar necessidades veja só o ministério da saúde coloca que Curitiba se não me engano é a 15ª capital que mais consome feijão ora nós somos o estado que mais produz mas não temos uma capital nem entre os 5 ou 10 ou no décimo lugar em termos de consumo então há um potencial de aumentar o consumo no Paraná pegando capital a capital como referência que é onde tem esse levantamento não é só por consumir é questão de saúde o ministério da saúde ele checa qual é o consumo de feijão para saber qual é a consequência ou que tipo de problemas de saúde vai ser desenvolvido na população porque na medida em que diminui o consumo de feijão aumentam os problemas de saúde então o ministério da saúde ele tem dificuldades hoje de colocar isso para a população aumenta o teu consumo de feijão para que você fique menos doente então nós como sociedade podemos nos organizar e trabalhar por isso que eu digo que é uma causa social todos nós vamos ter os benefícios de trabalhar nisso todos nós vamos escolher o resultado de trabalhar nisso mas acima de tudo nós estamos fazendo um trabalho pela saúde do brasileiro então se eles consumirem mais feijão rajado mais feijão vermelho que são os dois que estão bem no ponto existem variedades a doutora Vânia mostrou ali novas variedades sendo lançadas em breve de feijão vermelho a Embrapa tem o feijão rajado e a C está lançando outros tem o feijão branco então nós temos essa diversidade mas como é que o nosso consumidor o nosso cliente como é que ele vai saber disso nós temos que quebrar um problema que existe hoje que é ele é caro porque vende pouco vende pouco porque é caro então podemos produzir mais feijão aqui no Brasil e ter o consumo bom eu não quero me alongar muito eu vou querer mostrar para vocês aqui só um pouquinho a Gabriela está pedindo a palavra produzindo a Gabriela Oi pessoal eu vou aproveitar essa leva aqui também já do Marcelo porque eu acho que ele está entrando também em algumas questões que eu quero falar que é justamente colocar na prática então a doutora Vânia a doutora acho que Marcelo você está com a apresentação acho que na sequência eu falo porque você pode trazer eu ia complementar algumas coisas que você trouxe na prática do dia a dia na gastronomia e como a gente pode de fato trazer mas acho que você tem um conteúdo interessante aqui para colocar no vídeo na sequência eu resgato a palavra tá bem então ok bom alguns aspectos aqui do projeto então que a a Sebrae desenvolveu colocou isso de uma forma organizada aqui o contexto que nós vivemos hoje de saúde de economia no agronegócio também apesar de toda situação complicada as pessoas querem novas experiências precisam de novas experiências estão num momento em que tem consumido mais no delivery estão num momento que gostariam de fazer novas receitas então tudo isso foi contextualizado aí dentro desse projeto foi observado dentro desse projeto e é o que vai ser trabalhado né ele é fundamental para o momento por várias circunstâncias como eu coloquei para vocês há pouco né a gente precisa que o produtor tenha maior renda nós queremos que o produtor pequeno que está próximo a grandes centros possam ter alternativas e oportunidades como a que eu sei que não é só a Gabriela mas cito a Gabriela porque é o que eu mais conheço projetos de ter um produtor fornecedor para eles né por aquele restaurante ou para alguns restaurantes levando para esses chefes um produto com todo o apelo né do frescor de saber de onde veio como foi produzido né e nós precisamos trabalhar melhor isso inclusive pelo aspecto do consumidor o consumidor pode e precisa saber disso ele precisa saber que o feijão que você serve no teu restaurante tem uma história né todos hoje querem todos querem saber um pouco mais da história das coisas né então o feijão tem essa possibilidade de entregar uma história muito interessante muito muito curiosa né e despertar aí em vários aspectos o apoio e a adesão né do consumidor então dentro desse projeto dos 12 meses de feijão nós teremos lives né com chefes com consumidores com especialistas então nós vamos falar direto sobre sobre o feijão nos seus vários aspectos né vídeos com os chefes dicas de preparo para o consumidor né vamos procurar juntar ali o conhecimento do pesquisador que desenvolveu aquela cultivar que ele conhece de repente algum detalhe que é interessante para o chefe ah isso aqui cozinha mais rápido isso aqui cozinha um pouquinho mais lentamente não esse aqui preserva a casca dele né ele fica preservado ele não desmancha tanto esse aqui desmancha mais fácil então para fazer um purê então esse tipo de conversa né vai fluir também materiais adicionais vão ser preparados e-books enfim que possam auxiliar né nessa nessa comunicação daquilo que é o feijão as receitas né no e-book ali o segundo item que eu coloquei desafio dos restaurantes depois a a Gabriela vai comentar sobre isso também né como que a gente pode tornar isso uma coisa bem divertida tornar isso uma coisa bem prazerosa para todos inclusive para vocês que são os chefes e para as pessoas que vão estar olhando tudo isso né o prêmio feijão então críticos de gastronomia votam nos melhores feijões da cidade divulgando os restaurantes né visitas técnicas tem uma ideia aqui dentro do prêmio do feijão que a gente vai começar a trazer para vocês mais à frente aí que é o resgate né não só do orgulho do consumo do feijão mas o orgulho do consumo do prato feito o prato feito ele ele ficou meio como um patinho feio né no dia a dia do brasileiro mas olha a racionalidade de um prato feito né como você racionaliza o uso como você não tem desperdício num prato feito então que tal se a gente chama aí os nossos amigos da imprensa que estão aqui também né e a gente começa a fazer um trabalho em cima disso o resgate do prato feito ele é por todos esses aspectos que eu coloquei para vocês aqui super importante em termos nutricionais etc e também por questões econômicas o público alvo claro são os consumidores né aqui tá quais são os consumidores que foram identificados para isso né e olha a carinha dessa menina linda aqui sorridente feliz positivo na frente de um prato de feijão e é isso que as pessoas sentem a criança exprime mas pega a gente mesmo num dia que a gente tá com uma fome chega assim e tem uma feijoada a gente não é possível a gente reage dessa forma também né então conteúdos para atingir esses objetivos foram pensados né as formas de atingir a importância do consumo pelo aspecto econômico cultural de saúde sugestões de receitas enfim isso aqui tudo vai ficar disponível para vocês vão poder olhar a gente aceita sugestões isso é o projeto de estar prontas linhas mestres dele mas a gente gosta de ouvir vocês precisa ouvir vocês que tem várias experiências interessantes e que possam aportar isso também para o nosso feijão no aspecto dos agricultores também eles também precisam saber que outras variedades tem mercados distintos que é interessante a produção que isso abre mercado para eles é a busca de colocar o agricultor mais próximo de vocês que comercializam ou que consomem o feijão nos restaurantes são formas de se atingir o objetivo principal que é durante esses 12 meses nós temos um aumento do consumo de feijão um aumento da consciência sobre o que é o feijão com os restaurantes a gente acha que é não tem um outro caminho melhor do que a gente através de vocês que muitos de vocês são formadores de opinião que podem contribuir para que isso chegue lá no nosso consumidor e também nas crianças lembrando sempre as crianças são a base para a gente estabelecer a saúde do brasileiro do futuro elas precisam ter um contato lúdico um contato gostoso algo prazeroso que entretenha na hora de consumir o feijão então a gente já tem um link delas lá na escola vendo como é que o feijão germina e por que não a gente agora agregar a esse conhecimento que elas adquiriram lá o prazer de cozinhar um feijão o prazer de ver uma receita sendo degustada pela família e isso a gente sabe que pode acontecer através de vocês vocês participando do projeto e se beneficiando também do projeto vamos falar muito de feijão no Paraná colocar o Paraná no lugar dele em termos de consumo também então o benefício que nós queremos é que aumente o número de produtores de feijão nós tenhamos mais produtores que tenham condições de tirar a renda desse produto ampliando os canais de venda desses produtores e ampliando o uso pelas famílias e o uso pela família passa pelo restaurante aqui tem um calendário prévio daquilo que nós vamos fazer durante o ano e aí mais detalhes virão para vocês nas próximas oportunidades e como eu comentei ouvindo vocês também então estou encerrando aqui também extrapolei meu tempo não tem como falar de um assunto tão gostoso sem extrapolar aqui peço desculpas mas a gente está aberto depois às sugestões às perguntas a tudo aquilo que for necessário para que a gente tenha esse projeto sendo um sucesso como eu tenho certeza que ele vai ser e a gente vai se encontrar outras vezes para conversar sobre isso e eu coloco para vocês assim não esqueçam ou levem de hoje o seguinte feijão é uma causa social na medida em que vocês estiverem apoiando essa causa vocês estão se beneficiando dela mas também estão apoiando isso que é algo que tem a ver com o nosso dia a dia nós precisamos desse povo desse brasileiro tão trabalhador tão dedicado aquilo que faz bem nutrido e feliz de consumir um prato de feijão não triste porque ele vou comer o meu prato de feijão feliz de estar consumindo o feijão entendendo o quanto aquilo tem a ver com a vida dele e não deu tempo de falar numa oportunidade ou outra a gente conversa sobre a questão de sustentabilidade porque que é importante para o meio ambiente para enfim para a própria terra onde é plantado é muita coisa gente é muita coisa bastante interessante eu só tenho a agradecer agora essa oportunidade que foi dada agradecer vocês que vieram aqui para esse lançamento e nós esperamos que vocês possam ficar felizes com o resultado de tudo isso vamos colocar algumas cidades no mapa do feijão já são conhecidas por produzir feijão vai ser conhecida também por ter um feijão delicioso sendo preparado restaurantes na cidade especializados em feijão tem muita coisa interessante muito obrigado de coração e eu devolvo a palavra agora para Mabel por favor Mabel e a Gabriela que a Gabriela tem aí coisas interessantíssimas para passar para a gente com certeza por isso que tem um ano de feijão entende Marcelo você vai ter um ano para poder estar falando sobre vários assuntos do feijão e aí ela que eu vou poder ter a honra de falar da nossa amiga querida é que eu até poderia dizer ela dispensa que a gente possa apresentá-la mas não ela Gabriela nossa amiga querida que é dona do Quintana restaurante ela chefe com experiência internacional eu já tive oportunidade de estar em trabalhos com a Gabriela de sustentabilidade falando de mel falando de de substratos falando de muitas coisas mas a Gabriela também apaixonada por feijão ela frequentemente ela serve os tipos de feijões diferenciados de várias formas eu já comi feijão disfarçado lá no buffet dela do restaurante e são vindos sabe da onde de produtores de amigos que ela fez produtores ela vai lá na produção nos encomenda compra quando não vendem ela remata compra e ela serve o prato que ela mais gosta ali no restaurante dela então Gabriela que prazer obrigada porque você nos convidou para participar desse processo desse projeto desse plano de trabalho e aí Gabriela agora é com você conta aí para nós o que vai acontecer a partir de agora falando de feijão Mabel muito obrigada por assim ser essa pessoa visionária acreditar naquilo que você vê vida naquilo que você vê luz e vê prosperidade e oportunidades e fazer acontecer Marcela você é meu grande mestre você é meu grande professor em 2016 foi a FAO que é o braço da ONU sobre de agricultura e alimentação declarou o ano internacional dos pulses que é a tradução para leguminosas que inclui além dos feijões toda a cadeia desses grãos como grão de bico lentilha ervilhas e desde este ano de 2016 que já nessa época eu já era há nove anos vegetariana na verdade há dez anos vegetariana eu já tinha um hábito de consumir mais grãos no modo geral então grãos como feijões como os pulses as leguminosas ou pulses que embora seja o nome inglês ele se internacionalizou depois desse ano de 2016 e aí eu conheci o Marcelo nesse ano e nesse ano muita coisa aconteceu e quando eu conheci o Marcelo eu realmente me encantei com o universo do feijão porque muito do que a Vânia trouxe aqui é muito sobre todos esses relatos que a gente vai estar trazendo no decorrer dos tempos sobre a gigante oportunidade que é o feijão me chegou eu sou uma pessoa viajada há 15 anos no exterior em diversos países depois eu rodei para o Brasil fui em diversos lugares aqui para entender que realmente o feijão é o alimento dentro da cadeia mais importante de toda sobrevivência humana e eu trabalho com alimentação todos nós aqui que comemos e não existe uma pessoa que não come precisamos entender que essa cadeia de feijão de pulsos de leguminosas é muito importante já foi trazido os grandes especialistas já trouxeram uma pincelada geral mas eu acho que fica o convite para a gente realmente entender que não é um alimento que a gente pode só ficar na referência de cultura brasileira de feijão é aquele alimento de uma comida caseira ou só de uma comida de 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 importância nutricional mas é um alimento que tem uma potência muito grande porque ele tem uma potência nutricional gigante é o único alimento que pode desequilibrar essa diferença da fome e da obesidade o feijão é o único alimento que pode trazer a nutrição para o solo consequentemente fazer com que toda a cadeia produtiva seja sustentável é o menor consumo de água de toda a rede de proteínas que a gente tem seja ela animal vegetal o feijão também para a gente que é da cozinha todos os meus colegas aqui cozinheiros e todos nós que cozinhamos em casa todos nós é o único alimento que de um quilo de feijão você rende dois quilos três quilos ele faz um rendimento muito maior você pode guardar ele ó bem fechadinho esses feijões aqui eu tenho vários né porque eu vivo carrego esses feijões para tudo que é lado para poder falar sobre eles porque tudo que é falado é lembrado tudo que é lembrado a gente consegue preservar em vida então eu falo dos feijões e eu me apaixonei me apaixonei em 2016 porque eu entendi muito mais através de todo conhecimento do Marcelo muito do que a Vânia trouxe hoje dessa oportunidade desse grão e aí eu falei bom como que eu coloco isso em prática e foi desde então deste ano de 2016 eu comecei a colocar algumas coisas em práticas e eu entendi algumas coisas bem importantes primeiro a gente não tem um produto se a gente não tiver uma demanda a gente não tem uma demanda se a gente eu você cada um de nós não fizeram essa demanda então o que eu comecei a fazer primeiro o Marcelo me deixou claro duas informações que para mim foram muito importantes feijão precisamos consumir mais quantidade mais variedade isso vale para mim isso vale para você consumidor dono de restaurante cozinheiro produtor mais variedade e mais diversidade e com essa questão de mais diversidade mais variedade a gente precisa trabalhar demanda então eu como consumidor eu ia nos mercados e aqueles mercados bem bacanas que falavam encontrou tudo que você queria não só encontrei três ou quatro variedades de feijão no mercado isso não basta eu quero dez porque no nosso habitual dia a dia do Brasil são 40 variedades que a gente encontra por que que eu encontro três no mercado por que que o carioca que é um feijão que não é exportado é tão querido tão consumido a gente ainda tem uma demanda peraí por que que a gente está consumindo quem imaginou que o feijão carioca o queridinho poderia ser um vilão pro produtor como é que a gente permite isso como consumidor acontecer a gente precisa entender essa cadeia como um todo porque eu não sabia disso até eu conhecer o Marcelo né então assim agradeço a todos vocês por estarem aqui por estaremmos falando desse assunto porque é um assunto que vai muito além de ah é o produtor é o consumidor é o Sebrae é o Marcelo é o Gabriel não isso é um produto a gente está falando sobre a nossa vida sobre a nossa sobrevivência sobre o nosso presente mas principalmente eu já fui pra São Paulo pra tudo que é bate-papo importante da gastronomia brasileira mas não por causa da gastronomia gourmetizada também com certeza ela é fundamental porque ela ela abre guarda-chuvas importantes pra gente poder educar no bom sentido sem sem menosprezar mas educar o nosso consumidor mas eu já fui pra todos os lugares e o pessoal às vezes fala vamos falar disso não vamos falar do feijão porque o feijão é o alimento do futuro é com ele que a gente vai poder fazer grandes transformações economicamente no Brasil produtivamente a gente pode melhorar muito o processo de careia produtiva eu adorei ouvir a Vânia contando que a gente elevou demais a nossa produtividade através de tecnologia que forma que a gente vai preservar os nossos jovens no campo se não for através da evolução através da evolução tecnológica mas como eu tava falando a demanda a demanda depende de nós então na prática esses dois fatores qualidade quantidade a gente precisa primeiro que pra gente que é cozinheiro também que coisa melhor e pra gente que tá em casa que a gente sabe que os custos só aumentam os nossos rendimentos muitas vezes diminuem então a gente precisa cada vez mais inovar a forma de cozinhar e a forma de se alimentar então que alimento que tem rendimento tão alto que tem uma diversidade tão grande então o Marcelo realmente falou a gente aqui Brasil tem o feijão a feijoada o feijão caldoso seja o carioca seja o preto mas gente a diversidade os bolinhos da vida desde o acarajé que é feito com feijão fradinho a todo um universo de outros tipos de bolinhos a gente já fez aqui churros com feijão carioca que ficou uma delícia na verdade era com feijão com aquele pequenininho com feijão rosinha que também tem a verdade do roxinho mas que eu acho que são primos do carioca a gente faz aqui as tortas os nossos bolos como no Quintana a gente tem uma regra e isso só veio isso nunca existia antes de eu entender essa diversidade então quando eu entendi isso tudo a gente passou a trazer novos conceitos para o restaurante para que de fato eu pudesse colocar na prática mais quantidade mais variedade então nossos bolos todo dia tem que ter uma sobremesa que seja vegana sem glúten sem lactose porque existe um universo muito grande de pessoas que tem isso e tem isso como uma doença é tão sério quem conhece alguém que tem dificuldade ou que tem uma alergia que tem uma doença com alimento isso é muito sério gente porque imagina você não come eu graças a Deus eu agradeço todos os dias eu posso comer de tudo mas e quem não pode então assim poder trazer diversidade de produtos para essas pessoas que tem restrição e além de trazer sanar a restrição porque a farinha de feijão para fazer bolos para fazer tortas para engrossar o feijão porque eu não gosto de cozinhar com pressão então eu sempre deixo o feijão de molho porque feijão tem que ficar de molho e aí a gente eu cozinho e engrosso ou com a própria farinha do feijão ou às vezes claro o próprio caldo pode engrossar pode mas quem cozinha vai saber que às vezes ele vai ficar com caldo mais líquido e essa cultura de feijão carioca por que que o brasileiro ama o carioca caldoso cremoso então é legal o serviço você vai servir um feijão cozido no caldo é legal que ele seja cremoso e tem várias formas de fazer isso mas o universo que a gente já falou de gastronomia é muito amplo então eu aumentei a quantidade no meu dia a dia pessoa física e coloquei a importância de ter diversidade nos mercados quando eu fazia também trabalhos mesmo nos mercados da prefeitura nos mercadões da prefeitura e aí assim o que que eu penso o que que eu vejo muito por exemplo na França em países a gente tem muito Austrália que tem uma super alta gastronomia moderna Estados Unidos Canadá a gente tem muito o universo dos pulches na alta gastronomia então seja ele através de fazer as musselines de fazer uma musseline um creme quase um creme de feijão branco que ele ele faz o cozimento bem cremoso e acompanhar um polvo eu adorei ali o feijão o macarrão de feijão imagina o macarrão de feijão com tinta de lula e os camarões que o Beto grelha em cima deixa aquela coisa escandalosa que coisa maravilhosa e o Vavo que faz uma receita de torta de feijão cremoso e que logo depois daquele bate papo nosso entrou em contato com o fornecedor produtor de feijão que é o Lorival que é um produtor ele tem lá sei lá 3, 4, 5 tinha 3, 4 variedades hoje ele tem umas 8, 9 porque eu fico Lorival cadê? só tem esses feijões? ah o que que você quer? daí eu vou levando leva às vezes um potinho esse aqui por exemplo é um feijão navy que é um feijão americano o pérola o Marcelo trouxe pra mim sei lá Marcelo uns 4 anos atrás ele me trouxe um pacotinho 1 quilo e aí ele trouxe dos Estados Unidos ele falou essa semente me contou a história que esse aqui é um feijão que é muito consumido de fato a Vânia comentou na Inglaterra é feito o baked beans então você já pensou em assar o seu feijão com açúcar e tomate molho de tomate façam façam isso aí que é um caminho muito legal mas ele trouxe essa semente e hoje o Roberto que é um parceiraço é uma pena que ele não pôde estar aqui nessa conversa com a gente mas ele de quando eu o conheci através de outra parceira nossa que é a Rosane Hadeck ele tinha 3 variedades de feijões 2016 2021 ele tem 19 variedades de feijões gente todos os feijões eu tô cheia de feijão não vou entrar no mérito é tudo dele só que ele me falou Gabriela eu não vou produzir eu não posso produzir porque eu não tenho demanda aí eu falei porque ninguém quer feijão assim diferente calma Roberto o que você produzir eu vou comprar aí começou assim numa brincadeira a produtividade é diferente eu falo Gabriela mas esse aqui produz ele rende bem menos do que o feijão preto ou do que o feijão carioca não tem problema vamos ajustar os valores então pra mim na conta final do restaurante tudo bem eu tenho uma mesa um buffet mas tem vários restaurantes que tem uma gourmetização ainda mais elevada mas que pô ter lá igual eu falei tem um polvo tem um preparo todo especial e tem um feijão todo especial que é diferente daquele do dia a dia é uma forma muito legal da gente fomentar quantidade e diversidade então é por isso que eu sou fã demais desses produtos e por isso que eu achei muito legal quando a gente conseguiu unir essa galera e agora reunindo aqui dessas pessoas pessoas aqui o Xavier que tá aqui o Xavier além de ser um super jornalista é um grande comunicador é um grande cozinheiro e comunicador desse universo então a ideia é que a gente possa trabalhar na prática todos nós um desafio de mais variedades e mais diversidades e como que a gente faz isso né então é no nosso dia a dia nas escolhas mas a gente tem aí uma oportunidade muito legal que claro com o Sebrae tudo melhora daí une Sebrae une a Vânia une Marcelo e une toda essa galera que tá aqui a gente deixa o universo muito maior e ainda nem falei ainda no meu grande assim nossa eu tiro o chapéu meu grande presidente da nossa representatividade do setor de restaurantes a Brasel então o Nelson Goulart daqui a pouco ele já vai entrar ele é o nosso grande representante de um setor inteiro de alimentação que tem seja através do seu prato feito eu morro de saudades dos tempos que eu morei nas cidades pequenas do Brasil que toda cidade pequena especialmente as praias os lugares turísticos mas os melhores restaurantes tinham um PF que é aquele que tanto um colaborador pode comer quanto um super viajante do mundo que gosta de comer bem e come lá um bom arroz um bom feijão e tem lá um peixe fresco ou uma carne ou o que você quiser um ovo frito bem caipira ou o que você quiser ou pode até ter ali o arroz o arroz e o feijão caldoso e ainda uma salada de feijões com castanha junto você não precisa nem da proteína animal mas é bom ter também para aqueles que têm esse hábito é muito bom ter então indiferente se é com ou sem o universo dos feijões pode atender como o Marcelo já trouxe é uma causa social a todos os anos e é por isso que a gente achou que seria muito bacana a gente trabalhar isso na prática com um desafio de todos nós seja o chefe a brincadeira do nome de chefe mas é um desafio para todos nós consumidores pessoas vivas se você é uma pessoa viva você faz parte desse desafio mas se você realmente quer receber na sua casa um kit com farinha de feijão branco produzida no Rio Grande do Sul né Marcelo é isso né essa aí é uma produção artesanal do Rio Grande do Sul e o Nelson quer falar aqui nosso grande então se você quer fazer parte disso você já sabe se você fez a inscrição e deixou eu já vou te deixar aqui Nelson e se você deixou seu endereço maravilha você já está ali concorrendo se você não deixou pode deixar até nas mensagens licença vou deixar aqui como é que eu falo fala aí Nelson é só você falar levantou a mão fala viu Nelson não tem essa não eu estou acompanhando eu estou acompanhando atentamente mas eu vou ter que me despedir de vocês eu estou chegando aqui agora na Secretaria de Trabalho aqui com o secretário Nele Prevô para a gente falar da nossa academia Abrazel né da escola para jovens carentes da periferia né que nós vamos fazer esse trabalho agora Abrazel mas eu foram ditas tantas coisas importantes e eu sou suspeito eu sou apaixonado por feijão eu sou daqueles que saem do restaurante não como no restaurante chego em casa e faço uma frigideirada de feijão né podem contar com Abrazel gostei muito da ideia da gente fazer um festival do feijão fiquei muito triste que Curitiba não está entre as cidades que mais consomem penso exatamente como vocês com relação ao prato feito então nós temos aí uma sobreposição muito interessante de ideias a Gabriela é da nossa diretoria da Abrazel vamos trabalhar nisso e vamos fazer acontecer aqui nesse segundo semestre essas coisas hein vamos fazer o festival Curitiba Come Feijão tá e nós vamos fazer isso tá bem um grande abraço a vocês desculpem se eu não posso ficar até o final depois Gabriela me conta obrigado Nelson valeu Nelson obrigado tchau tchau que bom que você está junto obrigada e é muito especial porque é isso Nelson tem um restaurante que é todo na cozinha mediterrânea então grão de bico já é um clássico dos preparos dele e aqui a gente tem também o Loemir também está falando o Loemir ele já fez um trabalho com a gente Marcelo só para você saber o Loemir que está aqui ele participou do nosso evento que a gente cozinhou que foram 300 quilos de feijão que a gente fez em parceria com o Sebrae e serviu lá na Praça Osório né de Curitiba eu era louca do feijão quer provar esse preparo de feijão já provou assim e o desafio lá era vamos ver se as pessoas aceitam e o pessoal provava e eu fiz uma salada de feijão só que ela era cheia de sabores não é o dia a dia das pessoas e ainda assim as pessoas adoraram é uma pena que eu vi agora que a Eva saiu eu não falei nela mas em homenagem a ela eu amanhã estou fazendo uma moqueca de feijão essa Eva é tão também rainha que ela também a gente já conversou muito sobre essa questão ela ai Gabi eu preciso de opções vegetarianas veganas lá para o restaurante e aí ela mesmo veio a tal da moqueca de feijão amanhã quem quiser aquilo que eu ainda tenho mas eu não estou aqui para falar nada disso de propaganda estou aqui para falar que o feijão ele tem isso que o Marcelo falou ele tem essa diversidade desde as minhas crianças que acabaram nunca tomando leite leite nem pó nem leite de vaca porque leite de vaca que eu saiba para bezerro desculpa quem gosta de leite azar o seu faça o seu leite de feijão meu minhas crianças depois que saíram da teta elas só a teta da mãe elas só tomavam vitaminas assim eu fazia o feijão cozinhava daí colocava lá umas frutas secas umas frutas frescas batia e dava eu sou a rainha da gororoba não é não Xavier mas eu adoro porque são gororobas que te dão bom o que é um feijão é um bom é um super alimento o Beto falou que eu sou ligada mas é que assim gente eu queria encerrar porque eu sei que a gente já falou bastante eu sei que todo mundo tem horário de compromisso por isso que eu acelerei mas fica o desafio de todo mundo de quem é vivo fica o desafio a gente pode chamar o desafio dos chefes mas não é só chefes não é só cozinheiro não é só quem está no ramo de gastronomia é o desafio de quem produz o alimento é o desafio de qualquer um que consuma esse alimento e especialmente você se de repente você não consome muito feijão você é o mais desafiado desse desafio então cola aí veja se você já passou seu endereço a gente vai seja agora na semana que vem seja na outra semana passe o endereço a gente vai te mandar kits né Marcelo ele tem vários parceiros tá pronto e aí o seu bolo aquele bolo de liquidificador de laranja ou bolo de iogurte você já substitui para fazer com a farinha de feijão e testa e avalia e vê o resultado e vê o que você acha eu acho que você vai se surpreender dicas e tudo mais eu estou à disposição a gente tem um acervo desde 2006 muita coisa vem sendo feita e documentada mesmo antes disso muita coisa tem também talvez a gente não tenha falado tanto de antes mas óbvio isso é uma coisa de muitos anos e eu acho que aí a gente tem duas formas práticas de consumir mais quantidade mais variedade e só assim a gente consegue fazer a propulsão para que consumidor que é mais cobra supermercados supermercados cobra os empacotadoras empacotadoras cobra os produtores então a gente só muda a cadeia de produtores quando ai vamos produzir mais preto do que carioca vamos produzir outras diversidades se houver a demanda não existe ai eu quero consumir outras variedades mas eu não vou atrás de fazer nenhum esforço nem na hora da minha escolha nem na hora da minha pedida você não faz esforço você não vai ajudar esse processo a acontecer mas você pode ajudar e nós devemos essa é a nossa missão a responsabilidade da vida depende de todos nós então o feijão é um alimento que representa a vida então demanda mercado empacotadoras e a produtividade lembrando só mais uma informação 90% da produtividade de feijões no Brasil da produção de feijões no Brasil ainda vem da agricultura familiar gente cadê o jovem do campo o jovem do campo tem que ser igual aqui eu tenho o feijão misto que é produzido pelo filho do Roberto o filho do Roberto me apresentou o Roberto é o produtor que eu trabalho muito fortemente é um dos mas e aí o Roberto veio ah meu filho produz esse aqui mas eu já falei pra ele que não tem valor eu falei Roberto o que? Felipe vem cá Felipe você produz esse feijão todo misturado ele mistura todas as sementes mas do mesmo tamanho ele fala pois é mas meu pai fala que não tem valor econômico porque daí o feijão misturado perde o seu um feijão todo todo igualzinha que tem valor comercial eu falei não não Felipe pro menino que na época tinha sete anos hoje ele tá com 13 anos ele ele é o feijão mais caro que eu pago e eu sempre falo Roberto o que o Felipe produzir eu quero comprar se ele tiver outras demandas pode claro distribua porque todo mundo tem que ter mas eu quero honrar quero comprar e pago mais caro por ele porque eu quero que esse jovem Felipe que hoje tem 13 anos continue entendendo que a gente precisa sobreviver com qualidade a gente precisa preservar meio ambiente a gente precisa preservar a vida porque senão que sentido faz nós estarmos aqui então alimentação é sinônimo de feijão e eu encerro por aqui obrigada gente obrigada posso só dar uma lua aqui rapidinho por favor fique a vontade eu fiquei a Mabel lembra acho que eu fui o primeiro que entrou antes das quatro a gente até conversou um pouco eu tô meio que fazendo uma atividade paralela aqui mas o tempo todo ouvindo e assistindo eu achei bacana essa iniciativa a gente já tinha participado de alguns eventos com feijão quando eu estava na secretaria do abastecimento com o próprio apoio de vocês da gestão interior e a própria Gabriela participou de muita coisa com a gente eu acho sensacional eu adoro leguminosa eu acho que esse projeto todo tem muito espaço para seguir essa ideia toda tem muito espaço para evoluir então eu quero mandar um parabéns para todos vocês que participaram para a Mabel para a Gabriela que falou depois naquela aula inicial que a gente teve sobre feijão e os rumos dele pode ter parecido com a Mabel em fator e ela não foi foram 45 minutos muito instrutivos parabéns para vocês todos que iniciativas assim continuem tá obrigada legal obrigada Xavier é isso aí também está aqui conosco a Daniele Comarelli ela é a presidente da OPA e é um prazer ela também veio com o grupo com os produtores e está aqui Daniele abre seu microfone dá um oi e a gente começa a se despedir também Oi então para todo mundo está ouvindo bem Mabel sim então a gente vem construindo essa parceria eu vim representando a OPA que é uma associação que atua há mais de 25 anos aqui trabalhando com agricultura orgânica então alguns agricultores conseguiram conectar outros estavam tendo algum probleminha mas é a nossa primeira de alguns aproximações que vão estar acontecendo nesse ano dizer que a gente está bem feliz de estar aqui com vocês o assunto da campanha de produção produtora orgânica esse ano ele é sabor e saúde para a sua vida então vocês falaram bastante da parte de alimentação saudável e isso só valoriza a gente que trabalha com agroecologia e a produção de alimento orgânico falando um pouquinho de novo travou Daniela enquanto a Daniela não volta quero agradecer também aí Beto e todos Bijussara obrigada por estarem aqui por nos apoiar Daniela tinha dado um a gente não te ouviu eu comentei que a gente tem aí também o padrinho da casa da semente que trabalha com sementes criolas há mais de uma década dentro da associação da OPA que é o que está conosco aqui também que trabalha com as famílias que já já fazem como guardiões da semente também já trabalham com feijões então a gente vem somar e aprender aí com vocês e estamos juntos nesse período é isso que eu tinha para dizer hoje gente obrigada é isso mesmo nos próximos meses nós vamos estar falando de vários assuntos vamos estar chamando vamos falar sobre as sementes criolas e a gente tem certeza que tem muito assunto para falar então hoje o Sara e todos que vieram aqui muito obrigada que prazer vão dando recadinhos vão indo embora fiquem à vontade doutora Vânia muito obrigada que gostoso ouvi-la que bom saber de tudo que você nos falou eu acredito e peço que a gente tenha outras lives com você aqui nos orientando nos ajudando porque o IDR é algo de mais valia que o nosso estado tem e se ele não ensina se ele não mostra se ele não pesquisa se ele não traz o que tem de novidade como que nós vamos ter produtores com qualidade com bons produtos e se o Paraná é bom é porque teve alguém que trabalhou fazendo com que ele ficasse bom na sua produção então eu agradeço Vânia muito obrigada parabéns ela acabou ela tem uma academia aí que eu queria saber mais a respeito mas eu fico muito feliz e que Deus te abençoe um beijo a todos que estão aqui conosco muito obrigada mesmo por participarem e por trazer tanto conhecimento pra nós e aí o pessoal que tem que ir embora pode ir mas quem quer ficar vamos conversando e aí o pessoal é Obrigado.